Somos pão duros! Eu sei, esse é um rótulo que incomoda muita gente, muita gente mesmo. Ninguém quer ser chamado de pão duro por aí, porque é sinônimo de quem é avarento, de quem não ajuda ninguém, acumula riqueza sem usufruir do seu trabalho, enfim, é uma palavra negativa para a maioria das pessoas. Mas esse definitivamente não é o nosso caso. E se você quer saber por que não temos o menor problema em sermos chamados de pão duro, e como lidamos com o nosso dinheiro, acompanha esse episódio até o final. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Volto Já! Um canal diferente que mistura dicas de viagens com dicas de finanças pessoais. Se você é tripulante veterano, já vai deixando o seu like e compartilhando com os amigos para que eles também possam aproveitar as dicas de hoje. É isso aí! Agora, se você é novo por aqui, assista o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar e vai se inscrever aqui no Volto Já! Aproveita e já deixa o sininho aqui ativado, em algum parte aqui, para saber das novidades por aqui. É, se conecta também com a gente através das nossas redes sociais. É só procurar pelo Volto Já! Dicas no Facebook e Instagram. Assim você garante que sempre receberá todas as dicas, como a de hoje, que é sobre ser pão duro. E aí, você é pão duro? Bom, nós somos! E vamos te contar 12 motivos por que somos chamados de pão duro e não ligamos nem o povo. E acha que você também não deveria, ok? Na verdade, deveria era anotar tudo o que fazemos para você melhorar suas finanças. Então vamos começar! Uma das coisas que a gente mais faz é pedir desconto na hora da compra. E é isso aí. Nem adianta dizer que o valor é mínimo, o valor já de custo, que o gerente não permite, que não dá a fazer porque o cartão de crédito cobra uma taxa, ou ainda o que nós ouvimos muito é, ah, eu não sou o dono da loja, porque se eu fosse, o negócio estava fechado. É isso aí, gente. Nada desses argumentos nos impede de continuar tentando um bom desconto na hora de comprar. A gente chora mesmo. Nem mesmo os amigos dizendo que isso é coisa de pobre, de pão duro. Gente, você sabe o quanto custou para você conseguir aquele dinheirinho. Não dá para sair por aí gastando de forma irresponsável. Então não ligamos nem aí, né, Chão? Nem aí para esses argumentos. E quando não conseguimos um desconto, a gente procura outra loja para reiniciar a empreitada, essa choradeira toda. É isso aí. Outra coisa que fazemos muito é parcelar compras sem juros e aplicar o valor restante, né, o valor que a gente não utilizou nessa compra em investimentos. E, claro, né, tem que render mais do que a poupança. Isso mesmo. Muitas vezes estamos precisando do produto. E como não conseguimos um bom desconto na hora de comprar e comprar à vista, parcelamos a compra desde que, né, sejam sem juros. É isso aí, gente. E pegamos o valor, claro, e aplicamos. Assim, iremos ganhar muito mais do que o desconto que, né, infelizmente nos foi negado. É. Um outro motivo por que sempre somos chamados de pão duro é utilizar o cartão de crédito para, né, tudo. Mas aí, calma que isso tem um motivo especial e esse uso é sempre com planejamento. Deixa eu explicar melhor. Aqui em casa, sempre que é possível, utilizamos o cartão de crédito como forma de pagamento. Do pagamento, né, da conta de energia à feira do mês. Isso não só permite o maior controle das nossas despesas, como nos permite aproveitar a promoção do cartão e acumular mais pontos no programa de fidelidade que serão trocados por produtos e viagem. É isso aí. Seguindo nosso estilo de vida, sempre utilizamos aplicativos de pagamentos. Porque eles nos oferecem muitas vantagens e se você não está por dentro, se liga só, dá para ter desconto em abastecimento, ganhar cashback, inclusive em despesas que você já teria, né, pagando ou não com o aplicativo. E o mais importante para nós, utilizamos o cartão de crédito como forma de pagamento, agilizando assim ainda mais o acúmulo de pontos. É isso aí. Se você ainda não sabe como essas coisas podem acontecer, vamos deixar aqui no card dois vídeos que já fizemos aqui no Volto Já que explicam bem direitinho como é possível tirar vantagem de despesas que você já teria, né, independente de sua vontade. Como, por exemplo, pagar a luz ou recarregar os créditos do celular. Não é isso? É isso aí. Os vídeos estão aparecendo aqui e também vão ficar na descrição. Bom, seguindo a nossa pão duriz, ou melhor, o nosso planejamento financeiro, olha só, essa tenho certeza que poucas pessoas fazem, eu tenho certeza. A gente não estaciona em estacionamento pago, né, quando há a possibilidade de estacionar na rua. Como assim? É isso mesmo. Mas atenção, fazemos isso de dia e sempre que não há perigo, né, para a nossa segurança. E qual seria a lógica dessa ideia? É simples. A gente já paga seguro privado do carro, justamente para se houver algum imprevisto com ele. Então, não tem lógica pagar o seguro do carro e ainda pagar um estacionamento caro que você fica rodando um monte de tempo para encontrar uma vaga, né? É isso aí, tripulante. Se você deixar de estacionar uma vez, olha só, uma única vez por semana em um local pago que custa R$ 8,00, por exemplo, no final do ano você terá economizado R$ 384,00. Fora os juros compostos que se você aplicar esse dinheiro, né, você vai estar aí ganhando. Pare de se auto-sabotar. Isso não é serpantulo. É gerenciar aquilo que custa, né, muitas horas de trabalho para ser conquistado. É isso aí. Fica aí a hashtag dinheiro suado. Outra coisa que fazemos muito, ainda nessa linha de estacionamento, é fugir da zona azul. Aliás, não sei quem teve essa brilhante ideia porque deveria ser chamada zona vermelha. Porque é um perigo para o nosso bolso. Acompanha comigo esse raciocínio. A gente já paga IPVA, por ter um veículo automotor. Qual o sentido tem de ter que pagar uma tarifa para estacionar na rua, que já é pública? Isso é um absurdo, né? Infelizmente, essa resposta a gente não tem. Mas pelo mesmo motivo da rua ser pública, a gente foge também daqueles planelinhas, né, igual o diabo foge da cruz. Na maioria das nossas experiências, eles não vigiam o seu carro, cobram por um serviço não prestado, e ainda eles te ameaçam, né, se você não quiser pagar por estacionar numa rua que é pública, gente. Enfim, com todo respeito, né, aos trabalhadores sérios, mas fingir que está prestando um serviço. Cobrar por isso não é legal. Não é legal mesmo. Continuando os motivos, porque somos chamados de pão duros, podemos falar da tarifa branca. Essa nova forma de cobrança de energia elétrica pode te ajudar a economizar até 40% na sua conta de energia. Principalmente se você utiliza mais energia entre as 22 horas e as 6 horas da manhã do dia seguinte. Esse é justamente o horário que deixamos o ar-condicionado ligado aqui em casa. Outra forma de economizar na conta de energia é acumular roupas, né, as roupas sujas, e colocar para lavar tudo de uma única vez. Assim, né, você vai estar economizando também aí no consumo de energia. Essa eu sei que vai doer, mas a verdade é que não participamos de comemorações e eventos só por participar. Se não gostamos ou não estamos com vontade, a gente não vai, né, a gente agradece o convite, mas não vamos. Ainda mais se for simplesmente para agradar alguém, né, no caso um chefe, enfim. Isso só vai fazer as despesas do mês aumentar, especialmente se você, né, for um evento assim que não está agendado, né, for de última hora. É, nessa mesma linha, a gente é muito transparente com nossos amigos. Isso também deveria ser. Especialmente quando a gente é convidado para locais muito caros ou para saídinhas de última hora. Preferimos sempre os lugares BBB. Bom, bonito e barato. É isso aí, fazer a feira do mês em supermercado que vendem no atacado, no varejo, é outra prática nossa de cada mês. E isso garante um abastecimento com os suprimentos de material de limpeza que realmente são necessários, mas por um preço que não encontramos aqui nos supermercados de bairros. Em contrapartida, nós temos que reservar um maior tempo para realizar nessa tarefa, né, porque é óbvio que mais pessoas já tiveram essa ideia. Sim, muitas pessoas. Ter um post de gasolina favorito e um programa de abastecimento para chamar de seu é uma outra dica que podemos dar para fazer sobrar algum dinheirinho no final do mês. Esse costume vem acompanhado de outro benefício que já falamos aqui, né, que é como ganhar cashback, participar de promoções exclusivas, acumular mais pontos, pagando combustível no cartão de crédito, ou seja, tem muitas vantagens. É, gente, a gente está aqui só dando dica boa, então vai aí na nossa listinha, né, de dicas de finanças pessoais que vocês vão encontrar várias dicas como essa, tá? Então vamos lá. Comprar em lojas online, na maioria das vezes, sai mais barato, né, é mais barato, na verdade, e economiza tempo de deslocamento, né? E aí você fica se perguntando como isso é possível. A resposta é simples. As lojas online, elas não têm, né, algumas despesas que as lojas físicas têm, como aluguéis, despesas com água, luz. E essa economia é transferida para nós, clientes, em forma de desconto. Olha só que legal. E a gente agradece. Se estava perguntando onde estão as promoções, não precisa mais, né, aguardar porque elas estão aqui sim na nossa listinha. Aliás, a Black Friday é uma delas, né, e que sempre a gente aproveita. Mas, como consumidores atentos e clientes conscientes que somos, essas despesas, claro, são planejadas. E os preços acompanhados de longa data, porque não dá para, né, sair comprando qualquer coisa pela metade do dobro do preço original, ou seja, sem desconto algum. E isso, claro, não é Black Friday, é Black Fraude, né, como dizem por aí. É isso aí. Encerrando a nossa lista de boas práticas, mas que levam as pessoas a nos chamar de pão duro, a gente evita comprar em estabelecimentos que cobram frete. Isso mesmo. E se for para pagar, é óbvio que, né, mesmo com o valor do frete, o produto tem que ser mais barato que na loja física. Claro, você vai ter que esperar um, né, um tempinho. Então, tem que ter essa compensação. E aí, esperamos muito que você tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida, mas qualquer dúvida mesmo, é só deixar nos comentários, tá certo? É isso aí. Comenta também se você gostou ou não gostou do vídeo, se tem alguma sugestão de tema, né, enfim, interaga com a gente, porque isso é muito importante para nós, tá certo? É isso aí. Se você também é pão duro, comenta aí embaixo, deixa aí, pão duro. Aproveita, deixa também o seu joinha, se ainda não deixou. E olha só, estou deixando alguns vídeos, como sempre, caso você tenha interesse, né? Então, é só olhar, né, aqui nos cards, assistir e depois falar para a gente o que achou. É isso aí, gente. Abração. Até a próxima. Voltamos já. Voltamos já.